Fala senhores! E aí, beleza? Eu sou o Régis do canal Como Sobreviver. A gente vai começar um vídeo aqui, né? E vou passar uma informação pra vocês, tá? Sobre esse cano aqui, ó. Ok? Esse cano aqui, a água entra lá por aquela mangueira lá, tá vendo? Aquela mangueira verde ali, ó. Quando a bomba tá ligada, a água entra por aqui, né? E vem abastecendo o cano por aqui, certo? Tá vendo esse fiozinho aqui, gente, ó? Vocês estão conseguindo enxergar ele? É um fio de algodão. Por que que ele tá aí? Tá? Por que que ele tá aí? Ele tá aí por esse motivo aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Esse fio de algodão chega até aqui na água aqui, ó. Ok? Pra que que você colocou um fio de algodão no sistema, Régis? Nesse cano aí? Primeiro porque esse daí é um ótimo material pra nitrificar a água, tá? Ele também retira bastante, como é um material vegetal, né? É um algodão, né? Ele retira muita amônia da água. Não sei se vocês sabem disso. E alguns produtos tóxicos aí. Beleza? E ele tem uma outra função também, tá? Quando a bomba desliga, né? Ela fica 15 minutos sem funcionar. Tá? Essa bomba liga e desliga a cada 15 minutos. Tem um reloginho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá o reloginho lá. Tem esse reloginho aqui, ó. Ele tá programado pra ligar e desligar a cada 15, de 15 em 15 minutos. Ele liga 15 minutos, fica ligado 15 minutos. Depois ele desliga e fica desligado 15 minutos. Beleza? Esse algodão aqui, ó. Tá vendo? É pra isso, tá? É pra continuar mantendo as plantas com umidade, com água. Ok? Como que isso acontece, Regis? Por ação capilar, tá? O que que acontece é que a água vem lá da ponta, certo? Por aquela mangueira ali, ó. Tá vendo? A água vem de lá e cai aqui, certo? Só que quando a bomba tá desligada, a água sobe por ação capilar e esse fio fica úmido o tempo todo, tá? Ele não para de ficar úmido o tempo todo. Por ação capilar, ele alimenta as minhas plantas. Beleza? Então dá pra fazer desse jeito, Regis? Dá, mas tem que ter um fio de algodão dentro do seu sistema, tá? E se o seu sistema, né? Só que esse fio que eu coloquei aqui foi muito fino, tá? Muito fino mesmo. Eu vou trocar ele e vou substituir, porque ele já quebrou um pedaço, né? Que era um pedaço importante, a parte que ficava mais tempo dentro da água. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar esse fio hoje, beleza? E vou mostrar o processo pra vocês. O material que a gente vai usar, esse fio de crochê aqui, gente, ó. Tá? Era esse fio que tava aqui, né? Só que eu coloquei em pouca quantidade. E, como eu vou colocar mais plantas aqui, né? Eu vou aumentar a grossura desse fio aqui, tá? E ele quebrou bem aqui na pontinha aqui, ó. Ele quebrou bem aqui na pontinha aqui. Ele só fica arrelando a pontinha. Eu não quero isso, né? Eu vou trocar, colocar um fio bem grosso. Dobrar esse fio em várias vezes, né? E vou usar esse fio de algodão, esse fio de crochê aqui, beleza? Vamos lá. Bom, meus amigos, ó. Aqui tá o fio. Tá o fio de algodão. Eu dei um nó aqui nessa ponta. E um nó aqui na outra ponta. Pra facilitar pra gente mexer, tá? Agora eu vou dar uma torcidinha nesse fio, tá? Uma torcidinha boa, né? Isso daí vai reduzir o tamanho dele. E depois a gente vai colocar esse fio naquele cano lá, tá? Esse fio, ele tem um metro a mais do que aquele cano lá, tá? Então vai ficar sobrando um metro, né? Pra entrar aqui dentro da água. E pra ação capilar acontecer. A água vai subir pelo fio, né? E fazer essa... Tipo assim, a água vai retornar, né? Sempre por esse fio aqui, beleza? Retirando água desse tanque aqui. Quando a bomba estiver desligada, né? A água vai subir, né? Pelo fio, por ação capilar, né? E vai chegar até a última planta lá. Beleza. Então quem não sabe o que é ação capilar, entra na internet aí pra vocês verem o que é, tá? Ação capilar é a mesma coisa que tem num... Como é que chama? Numa lamparina, né? Ou naquelas canetas que você consegue escrever de cabeça pra baixo. Caneta BIC você não consegue escrever de cabeça pra baixo. Mas a caneta que funciona por ação capilar você consegue. Geralmente a NASA utiliza essas canetas pra escrever lá no espaço. Então a ação capilar, né? A gente vai fazer o processo inverso. Esse daqui é o meu sistema de backup. Pra quando, né? Pra quando a bomba deixar de funcionar e eu não estiver perto, né? Suponhamos então que a bomba... Que essa bomba d'água aqui, ela pare de mandar água aí, né? Um dia inteiro ou dois dias, né? E eu não esteja perto. Eu esteja viajando, por exemplo, né? Se a bomba parar, né? Óbvio que essas plantas irão morrer, né? Mas eu vou montar o meu sistema de backup por ação capilar. A água vai vir por aqui, né? E vai até aquela ponta, tá? E essas plantas aqui não ficarão sem água. Tipo assim, elas não ficarão sem água. Beleza? É claro que elas vão ficar sem nutriente, né? Porque aqui nesse tanque, só nesse tanque, não tem nutriente suficiente pra essas plantas, né? Mas sem água elas não vão ficar. Beleza? Então é isso aí. Vamos montar esse negócio aí. Bom, gente, ó. Eu passei um arame aqui por dentro, tá vendo? Um aramezinho. Olha lá, ó. Tá? E eu decidi não tirar o fio velho e nem tirar o material que tem aqui dentro. Eu ia desmontar e tirar o cano, certo? Só que essa raiz aqui, ó. Já tá tudo grudado nas pedras, bicho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó. Tá tudo grudado nas pedras. E se eu fizer isso, vai... Essa plantinha aqui vai morrer. Essa plantinha aqui vai morrer e as outras também, né? Que elas já estão ligadas ao fio antigo. Né? Então, o que eu fiz? Eu passei um arame. Ok? Esse arame eu vou fazer um gancho. Vou amarrar na ponta daquele fio ali, né? Dessa cordinha de algodão que eu fiz. E... Vou amarrar aqui, certo? E vou puxar de lá, né? Puxando o fio de algodão pra lá. Lá pra trás. Beleza! Então é isso aí. Então estamos gravando aqui, ó. Tô puxando o fio aqui, certo? Olha lá, ó. Já chegou. Né? Aqui, ó. Puxei. Certo? A nossa bomba tá desligada por enquanto. O registro dela aqui, ó. Tá? Eu desliguei a torneira. Fechei a torneira. E aqui, né? A gente passou o fio inteiro, né? Agora eu vou prender o fio. Essa parte. É... Esse fio único aqui. Aqui na parte de cima, ó. Né? E colocar o cap aqui atrás. Beleza! Deixa eu... Colocar esse fio aqui pra dentro aqui. Bom, eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês. Bom, senhores. Já tá ligado aqui. Né? Aí, já passamos o fio inteirinho. Ok? E aqui, ó. Já começou a sair água. Já porque eu abri essa torneira aqui. E a bomba tá ligada. Beleza? Aí. Aqui. Aí, ó. É esse aqui que a gente quer, pessoal. Ok? Esse fio vai ficar úmido a partir de hoje o tempo todo. Dessa ponta até a outra. Tá? É... Mesmo que a bomba fique desligada. Tá? E vai ficar úmido o tempo todo. E o que que acontece? É que essas plantas aqui, elas vão sugar a umidade desse fio aqui, tá? E elas não vão ficar sem água nunca. Por quê? Porque esse fio vai ficar sempre úmido porque ele tá ligado aqui nesse... Nesse tambor aqui. Tá? Isso é a ação capilar. Tá? Isso é uma ponte que a gente faz. Beleza? É uma ponte de água. Tá? Esse fio nunca... Desde que ele fique dentro da água, ele nunca vai perder a umidade dele. E as plantas irão ficar sempre úmidas. Se... Tipo assim... Ela vai... Essa plantinha aqui, ela vai mandar a raiz, né? Dela... É... Grudar... Nesse fio. Essa alface aqui, também, ela vai mandar a raiz dela grudar nesse fio. Tá? Já que ele fica úmido o tempo todo. Essa plantinha aqui é a mesma coisa. Todas as plantas que ficarem nesse cano, por ação capilar, vão ficar úmidas. A raiz delas vão ficar úmidas o tempo todo. A partir de hoje vai ser desse jeito. Esse é o meu sistema de backup. Caso a minha bomba pare de funcionar. Ok? Então é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, a gente vai ficando por aqui, gente, né? Mas eu peço pra todos que apoiem o canal, que compartilhem esse vídeo com seus amigos. Ok? É... Que façam a presencinha aí, pô. Não custa nada. Né? É só... Você vai perder uns tempinhos aí com... Né? Eu sei que eu deveria falar isso no início do vídeo. Né? Mas... Compartilhe aí com seus amigos aí. Dá um joinha. Ok? Vamos multiplicar. O canal tá precisando crescer um pouco mais. Por quê? Porque a gente precisa arrecadar dinheiro pra aumentar o sistema. Né? Pra ensinar um pouquinho melhor pra vocês. Né? Pra fazer algum... Algum... Algumas reformas aqui nessa casa aqui. E ensinar pra vocês como é que faz. Por exemplo, eu quero montar um aquecedor solar. Eu quero montar um sistema de captação de água, de cisterna. Né? Eu quero montar um root cellar. Né? É... Eu quero montar um ar-condicionado. É... Geotérmico. Né? Então, tudo isso daí a gente vai precisar de grana, de dinheiro. Né? E eu não vou meter a mão no meu bolso e tirar dinheiro do meu salário pra fazer isso. O dinheiro que vem do canal vai ficar no canal. Eu vou fazer esse dinheiro aqui. Né? Com o dinheiro que vier pro canal. A gente vai fazendo esses reparinhas aqui. Né? E o dinheiro do apoia-se também vai servir pra isso. Beleza. Cara, é muito interessante, véi. Essa parte aqui... É muito legal. Né? Adoro. É... Desculpa aí, eu tava gravando aí. Aí um touro, véi, me ligou. Ha, 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 ha. Aí eu tive que parar o vídeo aqui, pô. Porque o cara me ligou. Mas vamos lá. Aí. Terminando, né? Já estamos finalizando. Esse negócio aqui é desse jeito mesmo, bicho. Se vocês puderem apoiar o canal... É... E a gente vai ficar bem agradecido, tá? Vamos aumentar, vamos ensinar tudinho o que a gente precisa fazer, né? Vou montar um aquecedor solar também, como eu disse, né? A gente vai montar uma estação de rádio, né? Mas pra tudo isso precisa de grana. E eu não vou mexer no meu salário pra fazer isso, né? O dinheiro que o YouTube me dá, ou se não o dinheiro do Apoia-se, vai ser destinado pra isso. Beleza. Bom... Vou parar de enrolar, pessoal. Porque o cara me chamou pra tomar uma, pra comer um churrasco, pô. Ha, 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 ha. Então eu tenho que ir lá, né? Fazer esse sacrifício, né? É... Porra, meu cunhado é foda, viu? O Elton, se você estiver assistindo o vídeo aí, ó. Valeu, mano. Daqui a pouquinho a gente tá chegando aí pra tomar uma. É isso aí. Gente, ó. Tá tudo certinho aqui. Tudo bonitinho. Bora tomar um banho pra descansar, tá? Ficou aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.